E agora sim, meninos, a matéria do escotismo está no ar. Vamos conferir o que vocês aprontam nesse acampamento. Só vendo mesmo. Em São José do Rio Preto, tem um grupo de escoteiros que incentiva crianças a desenvolver habilidades em meio à natureza, usando brincadeiras e desafios. Nós trabalhamos com várias áreas, sendo ela a parte física, tá? O que é a parte física? Então, é jogos de correr, tá? A parte afetiva, de mostrar carinho, amizade, caráter, que hoje é muito importante a gente estar trabalhando com isso daí, né? Então, nós procuramos sempre formar cidadãos com caráter, né? Espiritual também, independente da sua religião, também a gente trabalha com a parte espiritual, intelectual, não pode deixar de ser, e a parte social. Também, isso daí são as áreas nas quais a gente trabalha e procura passar para as crianças, para os jovens. As atividades são criativas e pensadas para estimular a memória, coordenação, percepção, o físico, respeito, superar desafios, criar autonomia de decisão, resumindo, formar um cidadão melhor. É diferente porque o desenvolvimento deles acaba sobressaindo aos dos demais jovens, né? São jovens realmente diferenciados, que têm consciência de que têm que fazer o melhor possível todos os dias, para ajudar o próximo, para cuidar da natureza, e tudo isso de uma forma divertida, sem comprometer a escola, sem comprometer a religião, e auxiliando em todas as áreas de desenvolvimento da criança. Amanda conheceu o escotismo por acaso, quando tinha sete anos. Ela se identificou tanto que diz ter apaixonado pela atividade, que proporcionou até viagens fora do Brasil. Eu acho que foi a primeira atividade internacional que eu participei, que eu acabei viajando para o Peru e para o Chile, para um grande evento que teve, que a gente chama que é o Multiteiro Americano, que é um evento que reúne pioneiros da América inteira, então eram milhares de pioneiros acampando juntos, acho que foi uma atividade mais marcante, assim, que eu tive a oportunidade de participar. E eu acho que é essa vivência, essa troca, né? O acampamento que a gente conhece pessoas de todos os lugares possíveis, essa amizade que a gente forma, acho que isso é a coisa mais gostosa do movimento escoteiro. A pequena Júlia tem na ponta da língua o que gosta em ser escoteira. Eu acho que as atividades, porque quando você está em casa, você não faz essas atividades, assim, que é diferente, assim, e porque você mais ou menos mexe no celular, você mexe mais na internet, e quando você vem aqui, você se diverte, aprende várias coisas e se desliga um pouco. A mãe dela conta que Júlia era uma menina tímida e virar escoteira fez muito bem para ela. Eu me surpreendi muito, porque logo de cara ela se envolveu com as crianças, eu vinha, deixava ela e ia embora, coisas que em outras atividades ela nunca ficava sozinha, né? E logo, dois, três meses depois, eles foram para uma atividade fora, ela foi, amou, e depois disso ela se envolveu e se apaixonou pelo grupo. Ana Júlia é lobinha, ou seja, faz parte do escotismo junto com os mais novos do grupo. Ela ama e recomenda fazer parte. Eu acho legal eles virem conhecer o escoteiro, também tem vários outros grupos. Aqui o nosso também é muito divertido. O ovinho é bacana, é bacana, ser ovinho é bacana. Uma mão, outra mão, outra mão, um joelho. Ai, transformou tudo. Eu acho que é um movimento que realmente forma um cidadão melhor, uma pessoa melhor. A gente trabalha muito em cima de princípios, em cima de caráter, e com certeza a gente cria um jovem um pouco mais independente, acho que um pouco mais preparado para tudo que ele tenha que enfrentar na vida dele. O chefe Zeca conheceu o escotismo junto com o filho, e se tornando voluntário, viu como essa atividade ajudou na sua vida. Eu tinha um serviço muito estressante, era uma coisa assim que eu precisava de alguma coisa. Sempre gostei de natureza, gosto de crianças. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou entrar também e trabalhar junto com as crianças. Isso daí foi um escape para mim, melhorou muito a minha vida. E o melhor de tudo, sabe, depois para a gente. A hora que finaliza uma atividade, um acampamento e tudo mais. todas elas com um sorriso aqui no rosto. Isso é muito bom.